Muita gente me pergunta como é a minha vida em 1941. É uma vida simples, pacata. Eu gosto de sentar com a minha família e conversar. Senta! Meu pau que te aguenta. Ah, pronto. Um verdadeiro café em família. Vou pôr na tua tia. Isso não é bom. Caso um daqueles ublure que passe por você. E eu... Merda. É claro que essa simplicidade é acompanhada de muito trabalho. Eu, por exemplo, vou começar meu dia levando essas garrafas para o meu irmão lá embaixo. Até mais tarde. Meu pau que arde. Mas é com respeito. Bom dia, senhoras. Eu sei que vocês não entendem alemão, gente. Mas ela disse que está com a xereca fedida. Bom, eu vou continuar descendo. É, eu sei. Parece um trabalho difícil. Mas a verdade é que 1941 é muito confortável. Tranquilo. Essa é a minha manhã. Há muito trabalho por aqui. Como vocês podem ver, eles nunca param. Fruto de uma sociedade normal e calma. Oh, irmão. Pegue as garrafas que te trouxe. Você salvou minha vida. Meu pau não está ferida. Ele se ofendeu? Devia mesmo. Bom, agora é a hora que eu começo o meu dia de vez. É muito tranquilo. Eu costumo escalar caixas. Você acha estranho? Andando pelos telhados, você encontra coisas unicitadas, como a Marlene. Por aqui eu costumo encontrar o Paulo também. Paulo é virgem. Inclusive, eu tenho o hábito de avisar a Marlene que fumar perto das roupas lavadas não é uma boa ideia. Bom, é por aqui que eu costumo encontrar o Carlos. Oi, Carlos. Você já está fofocando de novo? É. Toma cuidado lá. Meu pau, vou te mamar. É por aqui que eu gosto de fazer o meu cooper matinal. Tchau, pombinhas. Eu adoro pombas. Bom, galera. Aqui eu costumo dar o salto da morte. Muito bom. Os veículos da cidade são lindos, eu sei. E o seu pai com certeza é gay. O caminho está bloqueado. Dá a volta. Ah, é normal isso, galera. Eles não são grosseiros assim. Eles só estão com o dia ruim. Às vezes o dia não é tão bom quanto a gente espera. Então a gente dá um jeito. Eu vou pegar esse atalho por aqui. Parece que o céu está bonito hoje. É um pouco barulhento também. É um dia normal, gente. É um dia normal. Super tranquilo. Como o dia está hoje um pouco quente e seco talvez. Mas tranquilo. Galera, é só uma questão de concentração. Muitas vezes o dia é dificultoso, desafiador. Mas cabe a gente saber lidar com isso. Eu sei lidar muito bem, por exemplo. Eu continuo andando por aqui e não vejo nenhum problema. Está um dia normal. Só um pouco aquecido mesmo. Eu acho melhor eu vir por aqui agora. Eu vou... Escalar esse telhado. Como eu sempre faço. É um dia normal. Bom, talvez por aqui. Por aqui talvez as coisas estejam mais calmas. É só uma questão de procurar uma nova perspectiva. E você pula... Ai, galera. Ai, parece que... Tá tudo bem. Ai, pronto, galera. Estamos em casa. Ela está como sempre. Só um pouquinho desarrumada, talvez. Então acho melhor eu vir por aqui. Bom... Vai dar um trabalhinho para limpar mais tarde. É, eu acho que vou precisar de um banho. Pera, isso é uma bomba? É, eu acho que é uma bomba, sim. Um início de dia cansativo. Depois de tanto trabalho. Mas foi um dia normal. Talvez um pouquinho mais... Ei, volta para dentro! Opa, opa. Não, eu vou para dentro, sim. Galera, não é sempre que a gente se entende com todo mundo. Eu achei aquele cara um pouquinho grosso. Então, eu acho melhor eu conversar um pouquinho com ele. Amigo, eu acho que você deveria entender meu ponto de vista. Galera, eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele não vai se importar se eu pegar a arma dele. Ai, ai, um dia normal por aqui. Hum, parece que temos outra arma aqui para ter. Eu vou guardar as duas. Bom, galera, eu acho que eu tenho alguns desentendimentos para resolver ainda. Então eu acho melhor eu procurar o rapaz. Os rapazes com quem eu tenho me desentendido. Eu acho que eles estão entendendo meu ponto de vista. Moça, eu já vou te libertar. Na verdade, você está liberta. Olha eu carregando essa arma com uma engenharia de carregamento super sofisticada. Bom, o dia não acabou, aparentemente. Então eu acho melhor eu continuar o meu caminho. Talvez no futuro as coisas sejam mais difíceis. Porque eu não posso reclamar. É muito fácil viver aqui. Hum, que calorzinho. É um privilégio mesmo. Eu vou descer por aqui e não quero incomodar ninguém. Hum, a sniper do meu pai. Ele deve ter deixado cair. Então eu acho que o jeito é usá-la, né? Com muito amor, claro. Vamos lá, galera. Não é tão difícil assim sair do meu caminho, né? É, galera. Só não ser babaca aí, burro. Vocês estão sendo um pouco disso. Eu admito. Ai, 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 ai. Me respeitar. Que tal a gente se respeitar mutuamente? Eu acho que vocês estão me agredindo de forma desnecessária. Então eu vou ter que revidar. Vocês entendem o meu lado. Com licença, rapaz. Você acha mesmo que vai me agredir? Bom, você poderia se não estivesse morto. Você continua atirando em mim. E você fez o mesmo. Por que vocês não decidem me respeitar, hein? Dessa forma, eu vou ser obrigado a acabar com a vida de todos. Vocês são bastante, na verdade. É, galera. O meu dia hoje está um pouco corrido. E aparentemente o meu pai está prestes a morrer também. Papai, você está bem? Você está bem, papai? É, meu pai não parece nada bem, gente. Hum, eu acho que ele morreu. É, galera. O que tudo indica, o meu pai morreu mesmo. Ele foi nessa forma melhor. Bom, enquanto ele descansa na eternidade, eu acho que nós temos que continuar o nosso dia, né? Sabe, galera? Eu não gosto de ficar de mimimi. Então eu vou passar por aqui e não quero incomodar ninguém. Acabei de matar você. Mas relaxa. Você não vai precisar mais ficar nesse mundo mimizento. Hoje em dia não pode nem matar mais ninguém. Porque as pessoas reclamam. Você está bem? Opa, galera. Vou esperar vocês passarem com o sofá e depois eu passo. Isso, é. O tempo de vocês, aham. Eu acho que não passou, é. É, porque teria que levantar mesmo, né? Eu acho que seria o único jeito. É, levantar. Você está com dúvida, amigo? Porque é só, é só levantar. Isso, isso. Levanta. É. Vejam, galera. Agora eu estou aqui e eles não fazem ideia de que eu estou. É, parece que não vai ser fácil enfrentar esses planacas. Ei, parceiro. Na moral, que deu ruim para tu mesmo, hein? Tu tentou atirar em mim ou atirou em ti antes? Agora tu está no chão morto, estirado. Espera aí, espera aí. Oh, qual foi, porra? Estava me tirando, caralho. Fez essa granada no cu. Vai te fuder, porra. Quer jogar no granada no cu dos outros? Está escrito na moral que você é bonito agora. Ah, não. Tu está querendo levar um tiro de sniper de perto. Tu está para ser humilhado. É isso que tu está querendo tu. Aí, oh. Puta que pariu, mané. Sete contra o cara, né? Ó, o rosto, tipo um tapa. Acabou que levou mesmo, tomou no rabo. Dá uma carre... Oh, oh, oh. Estou ganhando a porrada aqui. Desculpa, desculpa. É o mesmo que o negócio aqui, ó. Na metralhadora. Galerinha, ó. Skr, skr. Eu vou atirar no seu rosto, tipo um... Tapa. Mas, né? Os caras acham que são o quê? Aí, ó. Estão morrendo com a papagranada, mano. Vocês comem fezes. Sai, sai. Não me agrede. Vou te machucar. Não, mano, tu acha isso justo mesmo? Ficar nove cara contra um. Aí, ó. O cara escondidinho aqui vai tomar no teu cu, na moral. Vai tomar no teu cu com respeito aí. Vai te fuder, pô. Vai te fuder, vai te fuder aqui, ó. O cara também. Porra. Ó, o rapaz vai levar no rosto, tipo um tapa, ó. Porra, eu avisei. O outro aqui vem junto, ó. Putz, putz. O outro aqui também. Eles estão falecendo um por um na burrice. É, galera. Mais um dia sim. Hum, vejam só esses otários. Eu estou aqui e eles nem fazem ideia. Hum, que tal você largar o cadáver, hein, cara? Hum, hum, hum. E agora, vamos para o próximo. E... Ó, 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 ó. Veja quantos oficiais. Todos prontos para levarem uma queimada no rabo. Ei! Ha, ha, ha. Queimem, seus otários. Queimem. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ai, caralho, porra. Ai, ai, ai. Meu cu não, meu cu não. Rapazinho, você estava atirando em mim. Eu posso sentir. Eu pude sentir. Eu pude mesmo. É verdade. Aí, ó. Ó. Vocês acham que vai sobrar alguma coisa? Os pangarã nazistas. Você acha que o pangarã nazista vai conseguir o que é comigo, seus merdinhas? É comum em alguns dos nossos dias. Temos que matar nazistas. Acontece. Cara, tentaram jogar uma granada em mim. Vai ser possível isso. Ai, vai dar merda aqui. Vai dar merda. Ai. Ai, ai. Ai, cretina. Galerinha, na moral aí, porra. Porra é essa, caralho? Gente, pra caralho. Vocês estão OP, porra. Vou ter que botar... Ah, filho da puta aqui, ó. Te fudeu. Vou até trocar de arma, na moral. Qual vai ser aqui? Qual o estrago que ela faz? Porra, bem mais. Porra, beleza. Bem mais, mané. Gostei. Falta munição mesmo, né? Parece que tem um pangarã me atirando. E ele está ali. Ha, ha, ha. Ai. Você está maluco, porra? Acho que estão mortos. Pode soltar a gente agora? Ah, eu posso sim, galera. É que eu estava matando todos eles sozinhos, enquanto vocês não faziam nada, né? Então, esse é o momento que eu solto vocês de forma gratuita. Afinal de contas, você só um herói, né? Ou algo assim. Ah, pera. Eu tenho meu irmão. Ó, galera. Foco e determinação, hein, mal? Matei todo mundo por vocês. E agora é o momento de vocês se distribuírem, porra. Você está focadão, caralho? Tem que falar agora. E aí, galera, e assim continua o meu dia. O dia não acabou, não, tá? Agora a gente está no período da tarde. Hum, então agora é o momento de queimar alemães vivos. Ha, ha, ha. A gente está pronto. Hi, 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 hi. Fala, galera. Adivinha. O meu fogo ainda não acabou. Alemão imundo. Toma, toma. Vou queimar todos eles. Ha, ha, ha. Todos esses alemães de merda. Nazistinha. Hum, três patinhos na lagoa. Eu errei. Um nazistinha, dois nazistinhas, três nazistinhas e quatro nazistinhas. Fala, galera. Deixa a galera em paz, galera. Puta que pariu, galera. E pau, galera. Fala, galera. Vamos dar o fora daqui, galera. Fala, galera. Eu acho que o dia chegou ao final, né? Eu não vejo a hora de dormir, galera. Essa é a verdade. Vamos fechar antes que os nazistas venham dormir com a gente. Foi um dia cheio hoje. Não foi fácil para falar a verdade. Não foi fácil para falar a verdade. Não foi fácil para falar a verdade.